Eeeh, programa do Jacaré, quer participar das brincadeiras? Anote aí o telefone 60304714 Esse é o telefone do programa do Jacaré Quer twittar com a gente também? Arroba, programa Jacaré Esse é o tweetão pra você estar se divertindo E mandando o seu alô e o seu tweet também, o seu vídeo Através do nosso Twitter, viu? Vamos fazer o seguinte Música, tem mais música no programa do Jacaré Vem pra cá o Grupo Alfa 6 Música 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 É, você desconfia demais porque Soube se cobrar, precisa reber Esse teu conceito tá de mal comigo É, apontar o dedo você é capaz Que a cena é perfeita, mas é demais Se o mundo é você, porque estamos juntos Existe pra quê? Se eu não sou perfeito Só tem meus defeitos Se eu estou com você Música É porque eu te amo É porque eu te quero Vamos nos entender E juntos a começar Música 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 Vamos perguntar para quem sabe né Viola tem 12 cordas 12 cordas Isso, violão tem 6 cordas 6 cordas 7, violão tem 6, viola 12 Viola 12 Todas as violas tem 12 cordas É, padrão é 12 cordas Então agora eu já sei o que é, da próxima vez eu não pergunto mais. Quem está cantando? Jefferson Lima. Ô Jefferson, o que foi? Quem que você falou? Não, eu não estou conversando com ele. É, por favor, não se intrometa na minha entrevista aqui, viu? Não se intrometa na minha entrevista aqui. Ô Jefferson, quanto tempo essa rapaziada está junto com a música Caíca? Nós, individualmente, já tem 18 anos que está na batalha, Marcelo também. Mas o grupo tem 8 anos. E essa formação do grupo Alfa 6, já é muito antiga? Esse nome já é antigo? Sim, desde o começo. A gente formou em 2007, já com o Alfa 6. E com quantos trabalhos do grupo? Esse é o terceiro CD. Esse é o terceiro CD. O primeiro foi em 2007, o segundo é 2010, e 2013 agora. E esse CD novo de vocês tem quantas faixas, ô Jefferson? Tem alguma música dos integrantes aqui? Tem algum integrante que compõe? Ele é o maior compositor, né? E quantas tem nele no CD? Duas. Minha, parceira nossa. O restante é tudo... São músicas de outros compositores, amigos, parceiros, musicais. Beleza. E como é que o pessoal encontra o Alfa 6 na internet, Jefferson? Bom, tem o nosso Face, que está Estrela Alfa. Só acessar lá a Estrela Alfa, já vai achar. E o nosso site, www.grupalfaceis.com.br. Maravilha. E para ligar, vocês têm um escritório aqui em São Paulo também, né? Sim. Quem é que lembra? Quem é que lembra o número do telefone aí? De 401, que é o 011-5540-3773. Maravilha. 5540-3773. Jefferson, você e a rapaziada vão cantar aí a nossa saideira de hoje. Eu quero agradecer você de todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Um beijo no seu coração. Nós nos encontramos através das ondas da TV. Tchau, meninos. Tchau, meninas. Tchau para vocês também, as meninas do Baleia. Tchau, viu, Naomi? Tchau, Tiririca. Michael Jackson. Ô, Chua, você não vai trabalhar mais não, meu filho? Como? Hã? Você está com fome? Eu vou botar o negócio na mesa para vocês se divertirem à vontade. E não adianta vir com essa cara de bravo não, viu? Tu me respeita, menino. Vai trabalhar que você ganha mais. Gente, obrigado pelo carinho. Para encerrar o nosso programa, Grupo Alfa Seis, é o Brasil! Vamos! Vamos! Seguro! Se você me der, eu vou anotar seu telefone Mas para me ter fácil pra você É só me dizer seu nome Eu vou dar uma, duas, três chances pra você Tem que ser rapidinho porque ninguém pode ver Pega aí o meu, anota ele aí Pra ninguém descolar que você tá dando pra mim seu telefone Deixa a boca pra falar que quer me provocar Quer se sentar no palco toda vez que eu vou tocar O que eu te prometi ainda está de pé Me dá uma posição que eu tô dentro então já é Ninguém mudou, você me provocar Como tá gostoso eu não consigo mais parar Ninguém mudou, você me provocar Agora vem segura que o bicho vai pegar Ninguém mudou, você me provocar Como tá gostoso eu não consigo mais parar Ninguém mudou, você me provocar Agora vem segura que o bicho vai pegar Se você me der, eu vou anotar seu telefone Mas para me ter, é fácil pra você É só me dizer seu nome Eu vou dar uma, duas, três chances pra você Tem que ser rapidinho porque ninguém pode ver Pega aí o meu, anota ele aí Pra ninguém descolar que você tá dando pra mim seu telefone Deixa a boca pra falar que quer me provocar Quer se sentar no palco toda vez que eu vou tocar O que eu te prometi ainda está de pé Me dá uma posição que eu tô dentro então já é Ninguém mudou, você me provocar Como tá gostoso eu não consigo mais parar Ninguém mudou, você me provocar Agora vem segura que o bicho vai pegar Ninguém mudou, você me provocar E como tá gostoso eu não consigo mais parar Ninguém mudou, você me provocar Agora vem segura que o bicho vai pegar Ninguém mudou, você me provocar E como tá gostoso eu não consigo mais parar Ninguém mudou, você me provocar Agora vem segura que o bicho vai pegar E como tá gostoso eu não consigo mais parar Papai é cano, hein Ei! O Brasil